LGB, LGB, não sei o que, é os de cor, é, se dividem lá em um monte de coisa de coitadinho, eles são um monte de coitadinhos, é os do MST, então, são várias, várias classes, e eles são, eles não enxergam, velho. Gente, ninguém, a verdade é essa, ninguém tá aí pra ninguém, não é, não é só o partido do PT, é ninguém tá aí pra ninguém, velho, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas coisas pra resolver, você acha que alguém vai deixar de resolver seus, seus B.O., suas coisas, pra se preocupar com um movimento, não, eles são usados, bicho, o cara não entende que eles estão sendo usados, como massa de manobra, velho, e eles estão vendo que eles estão errados, velho. Um quer implantar uma ideologia na mente das pessoas pra que o normal deixe de ser normal, o outro quer desapropriar, desapropriação é roubo, né, quer chegar dentro da sua casa e falar, não, sua casa é minha, você vai ter que dividir comigo, isso aí é roubo. E sabe na mente dele, no subconsciente dele, sabe que isso aí é, não é certo, então, é muito, muito, muito povo não tem cérebro, né, não consegue ter opinião própria, não consegue pensar com a sua mente, fica, se deixa ser usado, né, se deixa, deixa ser usado por alguém que entendeu que esse povo aí é fácil manipular, e por isso, eles não querem que o povo tenha inteligência, né, é óbvio que eles não querem tirar o povo da pobreza, é muito óbvio que eles não querem dar ensinamento a população, é mais que óbvio, gente, se você der o ensinamento correto, elas vão abrir mão, vão abrir fuga desse tipo de governo, mas é isso aí, pessoal, vou encerrando por aqui, muita coisa que a gente quer falar, né, na palavra ali, real, no português correto, não fala pra que não caia aí o alcance do vídeo, né, após o encontro com Lula, com Lira, começa o corre-corre na residência de Lula, e o Lira já foi, né, após esse encontro, já foi direto para uma entrevista na CNN, e soltou lá os cachorros, e o Lira é de estranho, né, é difícil saber, ele joga muito, é difícil saber de qual lado ele joga, alguma hora ele joga de um lado, outra hora joga de outro, então, é um cara meio perigoso, né, no cenário político, né, é meio estranho aí, esses posicionamentos, mas é isso aí, gente, vamos ver no que que vai dar, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.